A gente tava até falando antes de começar o programa aqui, que muito se discute hoje, dentro desses tantos nichos, né, o poder da televisão aberta. Você deixou a ESPN pra fazer uma novela que você falou que foi a triplice coroa de audiência aí, entre as três, a top três de audiência no ano século. Senhora dos Destinos, que eu fiz também, essa e Pantanal agora. Cara, uma dúvida que eu tenho, qual que é o impacto? É, de uma novela na vida de um cara que vai na padaria, que, cara, né, transita ali e tal. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com algumas pessoas bastante conhecidas e tal, e eu fiquei sempre na dúvida de como que é lidar com isso. Porque ao mesmo tempo que eu sou um cara bastante aberto pra vir falar comigo, ontem a gente tava no estágio do Palmeiras, foi trabalhar lá com o Kuai lá, que, uma experiência dele, teve umas três pessoas que reconheceram, agradeceram o trabalho, aí o pai dele falou, pô, cara, você precisa aprender a ser reconhecido, vai lá dar um abraço no cara, pô. Cara, meu pai, eu tô buzinhando na minha orelha. Porra, você agradeceu o cara, pô, vai lá e tal, e assim, eu não sei muito bem como lidar adiante, só que eu acho que com pessoas como você isso acontece tanto, com tanta... Como é que é, cara? Começa um pouco dessa experiência que é ser ator da Globo e ser reconhecido diariamente. São várias fases, são vários momentos, né? Tem vários momentos, tem várias... Tem um momento inicial, sei lá, eu fazia o personagem do Marcos, e aí eu sempre tomava, eu morava no Rio de Janeiro, porque eu tava fazendo a peça com o Tony, a peça do cinema que você viu, e eu ia sempre no mesmo lugar, e quando eu cheguei numa gravação, eu tava nesse lugar, que é uma coisinha de sucos, assim, comendo o sandwich antes de dormir, antes de ir pra casa, morava sozinho, então eu comia lá, aí eu olhei na televisão, tava passando as cenas, foi o primeiro capítulo do personagem. Quando eu olhei de novo pro restaurante, assim, né, as pessoas já estavam humilhando diferente. Já tava, tipo, uma coisa, caralho, bro. Cara, igual sacou uma raquete aqui. É, ainda nem tinha raquete. Então, sério, o cara só tinha feito umas maldadezinhas, só apareceu lá, já era esquisito. Aí, começa a mudar tudo. Você sai do lugar de observador pro lugar de ser observado. Aí, no meu caso, que era odiado, então, tô andando na rua, parava perto da calçada, se tinha poça de água, ou poça de água pra quem é carioca, o carro sempre passava na água pra me jogar. Água em mim. Pra jogar alguém em mim. Restaurante, eu entrava, a pessoa não atendia. Caraca, né? É. Ah, eu tenho uma história famosa do avião, uma vez eu voltei pra pegar um avião pro Serginho Groisman, porque o personagem tava bombando, eu tava sentado na janela, e tinha um senhor de bigode, sentado no corredor, tinha uma cadeira no meio vazia. Entrou uma mulher, começou, olhou pra mim, falou, eu não sento do lado desse cara nunca. Aí, a horomoça achou que ela tava brincando, ela começou a chorar, falou, não, pelo amor de Deus, não me bota do lado desse homem. Aí, o avião todo começou a meio, virou um auê, né? Aí, não sei o que, eu olhei pro cara de bigode, ele falou, eu também não vou mudar de lugar. Aí, mano... Gente, é, o cara é atorpo. Aí, no final, a gente viajou. Não, porque eu tava o tempo inteiro no Rio, porque a gente gravava todo dia, então... Dizem que no Rio tem uma aceitação maior com essa coisa do avião passada. Tem um convívio maior, uma intimidade maior. Mas, assim, é... Tudo mudou. Tudo mudou ali. Todo lugar tinha uma piada, uma pessoa que tinha medo, uma pessoa que tinha receio. Tinha ameaçado já? Já rolou uma parada assim? Não, mas eu tinha recorde de cartas de ódio, quando na época eram cartas de ódio. O cara sofreu um cancelamento antes do cancelamento. Uma semana do final da novela, vieram pra mim e falaram assim, ó, você tem um recorde de cartas de ódio, mensagens de ódio, a gente gostaria de botar segurança, alguma coisa, porque a gente tá ansioso. E botaram depois, no final tinha, na novela, no final da novela tinha. Uns caras, mas eu também saía de casa, entrava na van pra ir pra Globo, gravava, voltava. Eu não passava em tese tempos de risco na rua, tantos assim durante a gravação, mas botaram, era... Ah, mas mudou tudo. Então, isso foi uma primeira fase. Que daí tem uma coisa, eu não vou me aprofundar muito nisso, eu não paro de falar, mas é assim, a gente se forma, você inclusive, todas as pessoas que estão assistindo, sobre a opressão, né? Há diversos níveis de opressão na vida de cada um de nós. É essa opressão que te faz ter receio de falar e de se manifestar e de se expressar. Isso é uma coisa que o Sócrates falava, por exemplo. Ou toda pessoa que tem uma inteligência maior, uma leitura maior do que a fama, que pode ser, e isso eu aprendi com ele, uma maneira de você falar sobre as coisas que você acredita e modificar a sua pequena sociedade a princípio, a sua família, a sua casa, a seu bairro, a sua escola, a seu bairro, o seu país. Dependendo da fama que você tem. Aí a sua fama passa a ter algum sentido. Eu falo assim, o Sócrates deu sentido. Acrescentava alguma coisa. Ele descobriu, entendeu e viveu um sentido para a fama que ele tinha. E eu aprendi isso com ele. Dar um sentido a toda essa, ao que é essa popularidade. Que na verdade é possibilidade de expressão. É possibilidade de ser ouvido. Então fica muito legal se você tem essa possibilidade. Daí cabe a você saber usar. do que você vai falar e do que você vai escolher falar quando perguntado ou não. Hoje em dia não porque a gente tem os nossos próprios canais de expressão. Então até esse momento de entendimento, vamos dizer assim, você é um garoto que quer se manifestar, quer falar das coisas e você não consegue e por isso a arte é teu caminho de expressão. O microfone que você tem aqui é um caminho de expressão. a minha arte no filme, na peça, é um caminho de expressão. Ou sentado no linha de passe. Daí tem uma outra discussão se o esporte é uma... se o jornalismo esportivo é um lugar de modificação ou não. Eu acho que é. Também acho. Também acho. Mas é porque você gosta daquela espinha. Exato. Por isso que você acha que é. Sim. Porque tem gente que vai te dizer que não é. Exato. Que é entretenimento. Que é simplesmente ou entretenimento ou simplesmente um relato dos fatos. Sem dar opinião sobre eles. O próprio Sócrates ia a fundo nisso. Exatamente. Então, pra mim, teve várias passagens. Teve um momento de não deslumaramento, mas de alegria de ser reconhecido. E eu fui ser reconhecido e eu tinha já trabalhado com tanta coisa. Desde a redução de teatro até 12 anos. Eu dei aula 11 anos de teatro. Estava falando de aula. Que não foi nenhum problema. Estou dizendo assim de processos, né? Então foi muito recompensador. Foi muito legal. Mas depois tem um certo momento de que tudo fica um pouco histérico demais. E você que está acostumado com a falta de aceitar... Se você tem uma dificuldade do diálogo, você... Às vezes, aí vira um amor demais, entendeu? Você se forma em cima de uma falta de possibilidade de expressão, de uma falta de encontro, de uma falta de amor, entre aspas. E de repente, todo mundo te ama de uma hora pra outra. De repente, todo mundo quer que você fale. De repente, todo mundo fala com você. Quando você entra na padaria, no seu mercado, na rua, todo... É isso. Tem vários cantores que falam sobre isso, né? O quanto o amor pode... O amor em demasia pode ser absolutamente sufocante. É. E isso acontece com muitos artistas. Na música em especial, porque eles são muito populares. Com você, que você falou, cara, puta que pariu. Há momentos... Não, não é. Mas não é um puta que pariu. Eu quero que todo mundo se foda. Não, não. É que eu acho que eu teria esse momento. Não, é um momento que você fala... Putz, pera, pera, pra você voltar pra casa. É, posso ir na padaria. Tá bom, já. E aí, eu tô falando assim, teve vários momentos assim e depois teve um momento de mais equilíbrio. A minha ida pra SPN é um momento assim, de mais equilíbrio, de entender que eu podia usar, então, essa fama, entre aspas, pra poder falar de outras coisas. E que eu não precisava ser refém dela. Eu não precisava fazer o que as pessoas esperavam que eu fizesse. Por exemplo, eu poderia ir pra SPN. Ou poderia, por exemplo, escolher o CQC, que era uma escolha absolutamente improvável pra um ator global naquele momento. Eu poderia ser improvável. E ainda assim... Porque, na verdade, a minha vida nunca foi provável. E ainda assim, você teve a porta aberta pra voltar depois. Isso. O que é muito legal, assim, que você fez o que você quis fazer. Sabe por quê? Porque os meios de comunicação e as pessoas que estão nos vendo reconhecem, reconhecem a verdade. Reconhecem. entendem, aceitam, admiram, gostam, se aliviam quando há verdade em nós. Esse podcast que vocês estavam falando, o trabalho de vocês, ele só faz o sucesso que ele faz porque tem verdade nisso. É na verdade que a gente se encontra. A gente acha, e o mundo hoje acha, que a gente se encontra no escândalo. Mas não é no escândalo que a gente se encontra. É na verdade. Quando eu digo assim, no escândalo, porque é no escândalo que tem o corte, é no escândalo que chama atenção. Aí você vê um monte de gente criando o escândalo o tempo inteiro pra ser visto, pra ser notado. Em especial na mídia esportiva, isso não é novo também, exatamente. Antigamente, você tinha o mesmo redondo no futebol debate e o cara falava, no próximo bloco, Rony no Corinthians. E aí você ficava lá. Então ele criava o escândalo pra te prender. Hoje eu acho que é diferente porque os escândalos mudaram de padrão.